O TSE vai aumentar a fiscalização das eleições. É isso mesmo que você ouviu. A partir deste ano, a fiscalização das eleições brasileiras vai ser ainda maior. Eu sou Henrique Amaral e o assunto de hoje é a preparação do TSE para as eleições 2022. Então é isso. O TSE aprovou algumas mudanças para as eleições 2022. Então presta atenção que é bastante coisa. A gente vai começar falando de fiscalização. Bom, a partir deste ano, a auditoria dos programas que fazem a transmissão dos resultados das urnas eletrônicas vai ser feita obrigatoriamente. Antes ela só era feita se alguém pedisse. Isso deu um burburinho lá em 2014 e tem político que lembra disso até hoje e usa aquela apuração acirrada para tentar levantar alguma suspeita no sistema de votação. Que deselegante, hein? E você sabe o que é a auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas? É o chamado teste de integridade. O Unile funciona assim. Algumas urnas eletrônicas são sorteadas e levadas para a sede do Tribunal Regional Eleitoral de cada estado. Aí acontece uma votação simulada, tanto nas urnas eletrônicas quanto em cédulas de papel. E tudo isso é gravado, inclusive os votos dados nas cédulas e nas urnas. Desse jeito a gente consegue garantir que o resultado dado pelas urnas eletrônicas é confiável. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse assunto, a gente vai deixar alguns vídeos aqui, alguns links na descrição do vídeo, confere lá. Pois é. E em outubro, essa votação, além de ser gravada, vai ser transmitida ao vivo pela internet. Então é isso. Também tem novidades relacionadas ao boletim de urna, que é impresso assim que a votação acaba. Bom, antes, o Tribunal Superior Eleitoral disponibilizava as versões virtuais dos boletins de urna três dias depois que a totalização acabava. E agora, isso vai ser mais rápido. A partir do momento em que esses dados forem transmitidos, o TSE já vai disponibilizar essas versões virtuais. A gente também tem novidade, que é o aumento no número de urnas eletrônicas auditadas. É com você, ministro Fachin. A proposta, portanto, é de alterar a resolução para ampliar o percentual, que era máximo de 3%, na verificação por amostragem, em percentual mínimo de 3% e o máximo elevado a 6%. Bom, e a gente também tem novidade no calendário eleitoral. O TSE determinou que vão poder participar das eleições 2022 às federações partidárias que conseguirem o registro na justiça eleitoral até o dia 31 de maio. Essa data foi alterada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal e o TSE só ajeitou as coisas por aqui. Por fim, a gente também vai ter mudança na propaganda. É que o TSE determinou que os tribunais regionais eleitorais vão poder tomar medidas para suavizar a poluição ambiental causada pela propaganda eleitoral. Então a gente viu aí várias mudanças para as eleições 2022. Eu sei que é difícil decorar tudo isso mesmo. Então se você ficou com alguma dúvida, é só procurar a gente no nosso canal no YouTube ou então nas redes sociais do TSE. Valeu!